Seu pet balança a cabeça ou coça os ouvidos com frequência, ele pode ter otite. Meu nome é Fernando Marques, sou médico veterinário na UPAVET Taubaté e nesse vídeo conversaremos sobre essa tão comum doença dos cães e gatos. A otite é uma das infecções mais comuns em cães e gatos, estando presente entre 15 a 20% dos animais entre todas as idades. A patologia é dividida em otite externa, média e interna e a sua classificação se dá pela localização e intensidade do processo inflamatório. É uma doença multifatorial envolvendo causas primárias, predisponentes ou perpetuantes. As causas primárias são representadas por patologias da pele de revestimento do conduto auditivo, como por exemplo as atopias e os parasitas. Os fatores predisponentes correspondem àquelas alterações anatômicas ou fisiológicas do canal auditivo, como por exemplo excesso de dobras, orelhas pendulares, excesso de pelos e neoplasias. Os fatores perpetuantes incluem principalmente a manipulação incorreta do conduto auditivo pelos tutores dos animais, além do crescimento desordenado de bactérias e leveduras. Os principais sinais clínicos da otite de cães e gatos são vermelhidão, coceira, meneio cefálico, que é o ato de balançar a cabeça, e secreção abundante de odor fético. O diagnóstico de rotina da otite de cães e gatos é realizado por meio de avaliação clínica do conduto auditivo. Além do exame clínico, outros exames complementares, como exames citológicos, microbiológicos e exames de imagem, também podem ser solicitados de acordo com a necessidade. Caso você observe quaisquer dos sintomas relatados nesse vídeo, procure imediatamente o serviço de um médico veterinário para um rápido diagnóstico e tratamento. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, curta também a nossa página para receber as atualizações. E não se esqueça, nós da Upavet Taubaté estamos abertos 24 horas para melhor atendê-los. Até a próxima!